bandas do sul tv chegando pra conversar com a galera do estúdio gorila aqui de porto alegre rio grande do sul vamos saber tudo o que acontece um pouco da história da galera da fundação do que aconteceu e de como chegou nesse patamar que está hoje. Banda sul tv promessa agora galera muito obrigado por abrir as portas do estúdio de vocês e a gente vai falar um pouco sobre o que vocês mais conhecem na vida que é o estúdio de vocês né que vocês diariamente estão aí botando a tempo de vida a cara tapa a cara tapa o edu ele é um dos proprietários e é o cara que cuida desses botõezinhos aqui atrás é o cara da edição nosso técnico eu faço parte de gravações, produção musical, mixagem com uma galera também mas escritório são esses botõezinhos aqui. Eu sou o boizinho toco bateria no cachorro grande sou dos proprietários aqui do estúdio também e ajudo um pouco produção musical de bandas também e não dá para deixar de perguntar por que boizinho? Foi bem no início da banda. Da cachorro? Da cachorro. O Gross ele o guitarista ele era baterista do Júpiter Maçã e logo depois que saiu da banda montou a cachorro grande comigo e eu tocar a bateria era um piá de merda aí o Gross tinha apelido de boi. Apareceu com baterista mais novo piá de merda boizinho é isso. Quando foi a fundação? Quando foi o início? O ano ali? Cara foi assim ó foi especificamente no dia treze de julho de dois mil e doze dia do rock meio que por acaso na verdade eu fiz a primeira reunião com o nosso primeiro sócio que depois vendeu a parte dele tá sentou assim e disse tá velho então a ideia é essa vamos fazer um estúdio assim assim assado não sei que então tá então hoje a gente começa começou e aí a gente tava e aí ele se empate já se deu quanto dia hoje o estúdio se viabilizou porque a gente tinha uma grana para colocar e e aí então desde o início a gente investiu muito em acústica principalmente e não só acústica acústica foi uma coisa foi metade do investimento e junto com isso tem assim toda a instalação elétrica do estúdio separada da casa tudo é tudo o melhor coisa que a gente tinha condições de fazer o estúdio ele comporta vamos dizer uma galera de todos os estilos musicais tudo na verdade a função do estúdio é principalmente ele é voltado para a qualidade desde o início assim então a gente nunca definiu que é um estúdio de rock ou que é um estúdio de jazz a tendência que aqui juntou muito mais banda de rock ou pop rock do que outros estilos muito por causa dos equipamentos que são jogadores ovulados clássicos tem banda desde banda de jazz da mais alta qualidade quando de reggae banda de pop até umas coisas coral de senhoras coral de senhoras fazendo parte aqui durante a gravação e a galera que procura é pra ensaiar e gravar as duas coisas as duas a gente abriu estúdio primeiramente pensando em fazer um puta estúdio de ensaios de salas a gente fez um projeto com o engenheiro na minha em duas salas nossas que era pensando em três na verdade e ficou caralho ficou muito bom muito gê é muito nessa sala que vocês estão vendo imagens agora em nas salas já é e o medo trabalhou a vida inteira com gravação estudou em londres e velho vamos vamos investir gravação ver isso aqui tem tudo a gente tem os melhores ficadores do mundo melhor bateria do mundo ficou uma sala especialmente para gravação não a gente usa para tudo todas as horas na verdade o que acontece são três salas live rooms né tipo salas para as bandas mas a técnica então todos são quatro salas que é construída ela não é adaptada não tem espuminha nas paredes a não ser numa das salas desde o piso que é piso flutuante parede box em box tudo descolado da casa então o isolamento das salas é muito muito foda todas interligadas e todas interligadas as três salas se conectam com a técnica e aí através da técnica eu posso ligar qualquer qualquer sala a qualquer sala e eu consigo gravar as três salas ao vivo simultaneamente que que atrai o guitarrista tem sempre ficadores ovulados um de cada marca assim são bem distinto estamos falando de casa não tem sala menos ou mais não tem sala menos ou mais todas são iguais a gente pode trocar de sala em sala e um baixo dependendo baixista também tem um pegue tem a saber é o batera batera tem apenas cinco baterias grátis batera fica louco vamos falar um pouco da gravação gravação é o seguinte então a gente tem na claro o equipamento de ensaio ficar separado da gravação a não ser a bateria tem uma bateria que é abençoada para o charlie watts tem uma bateria que é abençoada pelo charlie watts ele tocou agora na abertura que o cachorro grande fez para os horning stones que friga ele passou pela minha bateria viu olha uma bateria gretchen igual mesmo a marca da minha foi lá fez um barulhinho tum 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 e foi embora já aumentou em sei lá 300 mil reais o valor da batera e daí a bateria que usa pensar e usa para gravação não essa bateria que estava no palco a gente só usa para gravação está guardadinha depois e não e assim estão de ensaio são catalina maples são uma puta bateria também não fica pra não fica pra trás e já teve muita gravação para elas na atual para ação de maple isso que importa qualidade e aí é o seguinte não elas estão tomando pau faz quatro anos são as mesmas a gente não quase não trocou um parafuso e elas continuam sendo elogiadas todos os dias e claro tem cuidado com a afinação né todo dia eu chego e todo dia eu chego na na primeira hora do estúdio eu vou lá e dou uma afinadinha passo para cada sala para dar uma afinadinha faz uma manutenção constante né isso é uma coisa que aumenta um pouco o nosso custo assim em geral porque todos os equipamentos são valvulados a manutenção é altíssima e a gente está o tempo inteiro fazendo e também trocando a pele de bateria a gente troca periodicamente o cara que quer é o cara que é o lado dólar né é mas é uma coisa que a gente não deixa cair a qualidade para os nossos clientes foi a primeira idéia quando ele chegou para mim ter veio para fazer um estúdio que é fazer o melhor estúdio do do rio grande do sul de ensaio então chegando lá mas não dá para deixar deixando de falar de quem passou aqui cara das bandas em alguns algumas bandas aqui marcar aqui atrás mais cara a gente tem que ir lá pois é umas gravações que a gente fez um bomba teve teve alguns ensaios ali plant ramp ali plant teve aqui humberto gessinger cachorro grande esteve aqui tem ultraman cachorro grande vem aí volta vem aí volta vem aí vem aí de vez em quando acuda desgraçado tem aqui a inicial da primeira gravação do meu disco 2004 essas etiquetas que vocês estão vendo aqui que são as etiquetas que a gente bota aqui na mesa pra onde já gravaram já ensaiar aqui é só isso aí ele foi uma barata que de repente chegou a banda aí chegou de dois aí estava no meio do ensaio chegou benegão vem a banda inteira e aí chegou educar cara entrando no estúdio e vai estudar uma bagunça eles aqueles eles não gostaram pela bagunça que tava entendeu foi foi muito legal na verdade a gente vai ter outros papos o dedo estava aí o dedo não foi um cara muito legal mas mas é que estava muita bagunça estava todo mundo muito bom eu tava nervoso querendo manter a galera tipo assim ó meu são nossos clientes a gente não é fã agora a gente a gente eles estão no local de trabalho deles a gente não tá aqui pra ficar tchetando sem só que tinha um staff que os caras estavam muito louco porque era de dois cara foi pedindo assinatura na camiseta que estava fechar a equipe legal profissional foi difícil passou muita gente por aqui dizer que os primeiros anos assim não tem como o cara abrir um estúdio não passar os dois primeiros anos só se divertindo fazendo som tomando cachaça né pois é depois passou esse tempo aí se profissionalizou teve um tempo ali foi levando foi levando e depois veio até a chegada do nosso terceiro sócio para vir em um termo mais empresarial desse tema exatamente hoje em dia a gente tem controle de tudo de cada água cada bala que sai daqui de dentro isso aconteceu depois da entrada do terceiro sócio alberto gonzález deixou um pouco mais legal acho totalmente profissional e ele é um cara que ele já ele já vem de um background de de produção e de e de empresas e tal ele tem uma uma vasta experiência com vendas comercial e tal ele trabalhava numa empresa gigante e ele deixou emprego dele para subir brilho é um apaixonado pela música foi isso que trouxe ele eu conheci ele trabalhando com música não tinha 16 anos de idade trabalhei tempão de gold basicamente ele transformou o estúdio numa empresa aqui no bando sul sempre tem um momento de inspiração que traz vocês viram todo o dia e continuar assim com seus projetos com suas bandas e fazendo o que gosta o que ama tirando o amor à música tirando e faz o principal seria o principal seria o amor à música né mas é isso cara de estar lidando com com isso o dia inteiro sabe pudendo tá conhecendo coisas novas tenta ajudar a poder ajudar bandas que tu vê que estão são muito boas mas tem aquela não tão profissionalizar profissionalizados aqui você não sabe das mãos da vaga o tempo inteiro chega a ser até chato que às vezes eu entro nas salas quero ver esse teclado não tá legal tem gente que não eu entendo mas eu tô pouco me fodendo eu faço isso pra ajudar mesmo as bandas a gente tem uma relação muito legal com as bandas a gente curte mesmo a galera eles vão eles vêm aqui a gente gosta deles a gente tem uma relação legal se pudesse nem cobraria cara a casa tem um teto não físico quer dizer um teto de agenda tem um teto né a gente pode ocupar a casa no máximo 24 horas num dia assim a sala a ea sala b podem funcionar 24 horas sem ter problema com os vizinhos a gente começou a desenvolver depois coisas que independe independizassem a agenda basicamente a gente começou a desenvolver coisas que não dependessem da agenda entendeu que são o serviço escritório acessoria de prensa de acordo com o que as bandas vinham atrás da gente a gente tem um produto hoje em dia a maioria das bandas que vem aqui não querem gravar um disco querem gravar um ep de cinco ou seis músicas é muito mais em conta do que virem aqui gravar um single eu falo isso por causa das sessões de bateria que é mais fácil gravar cinco músicas um dia do que pagar toda uma sessão que demora um tempo pra se montar vai gravar uma e começamos a trabalhar com um ep e as bandas chegavam aqui gravar um ep e falam assim cara a gente não faz idéia o que fazer agora depois está com o disco na mão aqui com um pendrive que eu faço agora porque a gente não monta um pacote com tudo isso com a gravação do ep a gente monta a capa do disco né faz a arte a gente faz as fotografias para divulgação e uma coisa que é o mais importante hoje em dia que assessoria de imprensa para divulgar esse disco não adianta pegar um disco e largar faixa por faixa no facebook e dizer mãe divulga aí pra mim né dá um like ali brother você se perde a gente fez uma rede de um de trabalho que envolve a assessoria de imprensa advogados porque tem toda a parte jurídica de de registro de música quem é o nome da banda se a banda se desfazer quem é que fica com a banda que é que pode fazer de novo trabalha importantíssimo que essa música precisa perdida e que no começo é muito longe entendeu agora na hora que a banda começa a ganhar dinheiro isso aí o bicho pega entendeu porque aí fica na casa aí o cara briga e o batalhista tomou um pó e aí vai lá briga com o baixista e aí acaba a banda e diz não mas o vocalista e o outro cara ainda vão continuar mas porque eles podem continuar porque eles não podem fazer várias coisas que exigem um advogado antes de entrar grana principalmente porque depois que vira a amizade vira briga se está tudo no contrato está tudo no contrato e essas coisas que a gente a gente porque a gente está o tempo inteiro girando com música profissional com gravação com bandas profissionais a gente está para nós é meio que o dia a dia entendeu e a gente vê que as bandas chegam aqui do mesmo jeito que os Beatles começaram foram se dar conta de que os direitos autorais deles estavam à venda e o Michael Jackson comprou tudo exatamente da mesma forma que a ela estava lá um oba obra são ali para ganhar uma grana de repente opa por exemplo tem os caras estão ensaiando aqui acabaram de gravar um dia está tudo gravado que facilmente pode alguém sair da banda alguém brigar com a banda e lá escrever todas as músicas dele no nome dele registrar músicas para nós música pôr a gente faz isso o cara já sai daqui com as músicas e se é e src se a src se a src só no show o sol é um trechinho cara de como foi a vibe de estar lá cara foi um dos momentos mais feliz da minha vida é isso aí deu pra ver nos agregou a gente foi ó estamos chorando então eu aqui com ele naquele palco ver o rio grande do sul que estava lá inteiro cantando nossas músicas não é curtir lá dizendo que ele sai fora todo mundo curtindo e cantando velho não tem explicação da cara que uma uma percepção minha que teve muita aceitação que é por ser um grande ser pode crer a banda de abertura eu acho que não cabe talvez não caberia a outra pode crer não vamos ser decisivo mas eu fiquei procurando na minha cabeça assim não caberia outra na verdade olha eu vou ter que concordar com você o brasil no brasil uma banda com esse porte hoje em dia tenha tudo a ver com ronald stones olha a gente que eu nunca esperava veio dar os parabéns que isso já é incrível precisando ensaiar gravar o seu disco qualquer informação que tu precise para tua banda artista liga pra gente em gravação distribuição digital facebook.com barra estúdio gorila tudo é estúdio gorila instagram twitter estúdio gorila e é 51 30 62 55 57 a gente estava sem o nome para o estúdio pensando em mil coisas nada a ver eu liguei para o beto bruno e o beto que que é não enche o saco eu preciso de um nome para o estúdio gorila tchau e aí já era já era quando se o teve até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí